Legal Uma vez o grande rei Undistira voltou ao seu reino depois da grande guerra Um homem foi até ele e começou a pedir alguma coisa, algumas esmolas Undistira disse que estava tendo algum trabalho para conseguir isso, que no dia seguinte ele daria algo ao homem Bima que viu esse incidente disse alto Atenção todos, atenção todos os moradores da cidade, o rei Undistira tem certeza que viverá até amanhã, ele tem certeza disso E Undistira imediatamente percebeu a loucura que ele acabou de fazer, ninguém pode ter certeza Que amanhã estará vivo, ou que em alguns segundos poderá fazer aquele plano que foi meditado anteriormente Então ele se voltou para o homem e ele lhe deu alguma caridade E aí E aí E aí E aí